Bom dia a todos, dizer que cumprimos hoje a última etapa do ENEM 2017 que é a divulgação dos resultados. As presenças da Luana e da professora Eunice, ambas técnicas do INEP que participam diretamente do sucesso do exame nacional e ao meu lado também a professora Maria Helena Guimarães Castro, que também vai participar da entrevista coletiva e deve chegar logo em seguida o professor Paulo Baroni, que é secretário de Educação Superior do Ministério da Educação e que trará também algumas informações ou se colocará à disposição de vocês com relação à etapa seguinte, que é justamente a do SISU, que gera muita expectativa com relação aos jovens do Brasil que sonham em acessar uma universidade pública. E evidentemente que é sempre um momento importante que a gente possa trazer algumas informações com relação também ao SISU. E teremos pequenas novidades com relação ao SISU no dia de hoje. E antes de passar a palavra para a professora Maria Inês, eu diria que esse ENEM 2017 que foi elaborado desde o primeiro momento, já na nossa gestão como ministro da Educação, tendo em vista o fato de que quando nós assumimos em maio de 2016, toda a programação edital e planejamento do ENEM 2016 tinha se dado anteriormente à minha gestão como ministro da Educação e da nossa equipe e evidentemente que nós vivemos momentos de grandes emoções naquele ENEM 2016 e que a imprensa acompanhou diretamente a partir da reforma do ensino médio e algumas reações que geraram uma certa tensão, felizmente superada. No ENEM 2017, na aplicação do ENEM 2017, eu classifiquei quando da entrevista coletiva que nós participamos no segundo domingo de prova, na última etapa em termos de provas, do ato de me submeter a perguntas e classifiquei como o ENEM mais tranquilo, mais seguro da história de todos os ENEMs aplicados no Brasil. E, de fato, isso aconteceu. Nós não tivemos grandes intercorrências, nenhuma que possa dizer que tenha colocado em risco a segurança do exame, muito pelo contrário. Nós tivemos aí novidades que foram fruto, inclusive, de consulta pública, como é o caso da aplicação em dois domingos, que foi consagrada a partir de uma demanda dos próprios estudantes e que se mostrou muito positiva a aplicação do ENEM em dois domingos. Também incorporamos mecanismos de segurança que contribuíram para a maior segurança no exame, como, por exemplo, a identificação individual de cada prova em cada sala, em cada local de aplicação para cada estudante. E isso garantiu mais tranquilidade. E somando-se também as questões relativas a detectores de metal, detectores de ponto eletrônico, todos os equipamentos que foram bem utilizados para combater as tentativas de fraudes, que, infelizmente, sempre ocorrem em exames de grande porte, como é o caso do ENEM, que é o maior exame no Brasil. Então, eu só quero aqui, mais uma vez, ratificar o nosso agradecimento público a toda a equipe do Ministério da Educação e, especialmente, a equipe do INEP, que, mais uma vez, de forma muito competente, diligente e comprometida, se engajou nesse exame nacional e se mostrou realmente em condições de atender as demandas da educação do Brasil. Parabéns a todos que contribuíram. Agradecimento também à imprensa, que cumpre o seu dever de informar e levar a informação a todo o Brasil. Ao final da entrevista, a partir de meio-dia, o sistema do MEC, o DTI, terá a missão de disponibilizar as informações com relação às notas e os alunos terão a oportunidade de acompanhar o resultado que será divulgado para todo o país. E ratifico também os agradecimentos à equipe da DTI, que também trabalhou de forma competente para que a gente tivesse mais segurança e não tivéssemos problemas. Infelizmente, com todo o aprimoramento de vários itens e vários espaços no MEC, em termos de responsabilidade, a área de tecnologia da informação sempre foi uma área que gerou cobranças e crítica e ansiedade por conta do fluxo enorme de jovens buscando nota e buscando os desobramentos subsequentes de toda a agenda de acesso à educação superior, como o SISU para as universidades públicas, o PROUNI e o FIES junto às universidades privadas. E a gente está investindo fortemente em mudanças estruturantes e materiais e também de recursos humanos para que todo o sistema de tecnologia da informação atenda com qualidade, com segurança e com transparência a necessidade da educação do nosso país. Então, fazendo essa introdução e renovando os agradecimentos, eu quero cumprimentar os estudantes do Brasil, todos que participaram, os que já estão aí com a vida consagrada do ponto de vista educacional, mas submeteram ao Enem, os educadores, professores, os colégios, escolas do Brasil todo, que, de certo modo, colaboram para esse movimento que mobiliza a sociedade como um todo, famílias e brasileiros aí sonhando com um futuro melhor. Então, eu quero passar agora a palavra para a professora Marinha Inês, que fará uma exposição e depois da sua exposição, nós ficaremos à disposição para respondermos as indagações aí da imprensa. Muito obrigado a vocês. E a palavra está com a professora Marinha Inês. Ministro, obrigada. Eu apenas quero complementar a sua gentil apresentação, dizendo que o calendário do Enem, ele implica uma dedicação muito grande dos servidores do Inep, porque para apresentarmos o resultado, e como o senhor pediu, antecipado para a data de hoje, até mesmo nos anos anteriores, os nossos servidores trabalham, e os parceiros também, Natal, Ano Novo, porque processar esse volume de dados e conferir todos eles dá um trabalho enorme. Então, gostaria de aumentar mais ainda esse agradecimento e a todos os nossos servidores, os nossos parceiros, que se dedicaram para que esse resultado, que ainda é do Inep, viu, ministro? Hoje ainda ele vai ser publicado no site do Inep. E hoje mesmo nós vamos dá-lo para o MEC, para depois o MEC fazer a publicação no Sisu. Mas hoje ainda ele é do Inep. Então, a partir do final dessa entrevista, ele será publicado no site do Inep. Depois nós vamos enviá-lo inteirinho para o MEC, para ele fazer, então, a publicação no Sisu. Mas hoje ainda ele é nosso. Então, será no site do Inep. Só um pouquinho que ele é nosso. Bom, então vamos, sem mais demora, vamos passar para a apresentação dos resultados. Alguns até deles, os senhores já conhecem. Do total de participantes, dos 6.731.341 participantes do total, nós tivemos pagantes dos inscritos confirmados, então, 1.991.749 inscritos pagantes. E participantes isentos, como os senhores podem ver, a grande maioria, 4.731.592 pagantes. Ao todo, nós tivemos dos participantes, do total de participantes, 16,26% apenas pagantes e 35,75% isentos. Concluintes do ensino médio, vocês sabem que são isentos todos eles, 20%, 20,85% e, pela lei e pelo decreto, 42,58% das isenções. Pode passar. Para entendermos bem como é que vamos apresentar os dados desta feita, um pouco mais detalhados. Então, quando chamamos treineiros, são todos aqueles participantes que não concluíram o ensino médio no ano de 2017. Os egressos são aqueles que já concluíram o ensino médio em anos anteriores e concluintes são aqueles que concluíram o ensino médio em 2017. Pode passar. Então, vamos mostrar para os senhores, na área de linguagens e códigos, os resultados de 2017, já discriminados em si, então. Pode passar. Bom, a quantidade de participantes que fez essa prova e trouxemos também os dados de 2016 para facilitar um pouco as análises. Nós tivemos, esse ano, 4.721.444 participantes. A proficiência média atingida foi 510.2, a dos concluintes, 506.5, a dos egressos, 513.84, dos treineiros, 516.86, dos privados de liberdade, 427.4, dos participantes surdos que optaram pela videoprova traduzida em libras, 404.5, daqueles que optaram por intérpretes de libras, 400.3. A proficiência máxima obtida na área de linguagens e códigos foi 788.8 e a proficiência mínima, 299.6. O número de participantes que obteve proficiência máxima foi só um e, com a proficiência mínima, 224. E provas em branco, tivemos 3.803 provas em branco. Então, esse é o panorama da área de linguagens e códigos de 2017. Nós procuramos fazer, então, esse mesmo detalhamento para o ano de 2016, para os senhores, então, terem esta possibilidade de comparabilidade. Nós nunca fizemos esse detalhamento, viu, secretário Rossielli? Achamos que, dessa maneira, a análise fica mais rica, não é? Podemos passar para outra área, Alexandre. Ah, por aí temos uma visão geral da distribuição das notas. Para terem uma ideia, aí, Em 2016, a proficiência média era 220.5 e, em 2017, 510.2, caindo, então. E a distribuição está, então, nesse gráfico aí com o quantitativo de participantes em cada uma das faixas de proficiência, sendo que a maior quantidade de participantes se concentra na faixa de notas entre 500 e 600 pontos. Como? Podemos passar, então. Aí nós temos, então, uma distribuição ao longo dos anos, né? De 2009 a 2017. Vocês podem perceber que há uma regularidade registrada na área de linguagens e códigos. uma regularidade bastante possível de ser observada. Podemos passar. Vamos ver agora a redação, em 2017. Bom, a quantidade de redações corrigidas, então, 4.725.330. A redação é sem problemas nenhum, 4.416.136, com nota 0, 309.157, com nota 1.053. A proficiência média foi 558, dos concluintes, 560.6, dos regressos, 556.9, dos treineiros, 570.6, dos privados de liberdade, 423, dos surdos que optaram por videoprova traduzida em libras, 367.4, e dos surdos que optaram por intérpretes, 369.1. Pode passar. Aqui está, então, a distribuição da proficiência média em 2016, que é menor do que a proficiência média em 2017. Aumentou, então, substancialmente a nota da redação, de 541 para 548 a média. E a concentração, ela passa, então, por uma faixa menor, de 500 para 600 pontos. O motivo da redação, uma análise também, os motivos para a nota zero. Fuga ao tema, em 2016, nós tivemos 0,78%, em 2019, 5,01. A cópia do texto motivador, 0,14 em 2016, perdão, 0,9 em 2017. O texto insuficiente, 0,33% em 2017. O não atendimento ao tipo textual, que é o texto dissertativo argumentativo, 0,11%. A parte desconectada, partes desconectadas, 0,17%. Redações em branco, 0,80%. Outros motivos, 0,3%. E total de redações com nota zero, 6,54%. Pode passar, por favor. Na área de ciências humanas, nós temos, então, em 2017, 4,716,883 fizeram a prova, a média dos participantes, 519,3, dos concluintes, 517,4, dos egressos, 522,24, dos treineiros, 526,68, dos privados de liberdade, 443,7, a videoprova com libras, com videolibras, 419,9, com intérprete, 416,6, a proficiência máxima dos participantes, 868,3, a proficiência mínima, 307,7, a quantidade de proficiência máxima, 2, de proficiência mínima, 30, e provas em branco, 8.364. A média do ano passado, 533,5, e deste ano, 519,3. A distribuição, então, ela está aí na faixa de 400, podemos dizer, até 600, distribuída especificamente maior, de 500 a 600 pontos. Pode passar, Alexandre. E aí, então, uma distribuição, uma queda ligeira, é apenas em 2011, e uma elevação pequena, também, em 2015. Uma ligeira queda, agora, em 2017. Matemática. Vamos lá. A quantidade de participantes, 4.458,4 milhões, 458,382 milhões, a proficiência média, 518,5, dos concluintes, 522,3, dos egressos, 516,62, dos treineiros, 538,77, dos privados de liberdade, 447,4, traduzidos, dos videolibras, videolibras, 399,9, intérprete, 413,2, a proficiência máxima, 993,9, a mínima, 310,4, a proficiência máxima, foi 16 participantes obtiveram, a proficiência mínima, 1, e provas em branco, 959 provas. Pode passar. A proficiência média geral de 16 foi 4,689 e a de 17, superior, 518,5. Por incrível que pareça, uma distribuição completamente diferente das outras áreas, com a maior concentração de notas na faixa de 400 a 500 pontos, seguida da faixa de 500 a 600. Aí, então, a distribuição dos anos de 2009, a 2017. Ciências da natureza. 4.458.665 alunos fizeram a prova, a proficiência média dos participantes foi 510,6, dos concluintes, 508,4, dos regressos, 512,48, dos treineiros, 519,36, dos privados de liberdade, 436,9, da videoprova, 371,9, com intérprete de libras, 388, a proficiência média foi 885,6, a mínima, a máxima, a mínima foi 298, a quantidade de participantes com a proficiência máxima, 1, com a proficiência mínima, 1, e provas em branco, 67,6. O ano passado, a proficiência média foi 4,77,1, e esse ano, 510,6, e uma média, a distribuição média na faixa de 400 a 600 pontos. Aqui, então, a evolução da distribuição das notas de 2009 a 2017, com uma ligeira elevação em 2017. Algumas divulgações ainda que os resultados de 2017 nos permitem. No dia 19 de março, como constante do edital, nós divulgaremos os resultados individuais dos treineiros que fizeram a prova em 2017. No dia 19, também divulgaremos a vista pedagógica das redações na página do participante no INEP. E vamos falar um pouco do Enem 2018, que é o ano que o Enem comemora 20 anos. Pode passar. No dia 21 de março, o senhor ministro divulgará o edital do Enem 2018. Do dia 2 ao dia 11 de abril, esse também é uma novidade, nós destacamos o período de inscrição, haverá a solicitação de isenção da taxa de inscrição de 2018 e a possibilidade da justificativa da ausência no Enem 2017. Aqueles participantes que pediram, solicitaram isenção da taxa de 2017, não compareceram no exame. Como os senhores viram, totalizaram mais de um milhão de participantes, mais de um milhão e meio de participantes que solicitaram isenção e não compareceram. Então, eles terão agora a oportunidade de justificarem a ausência do exame nesse período de 2 a 11 de abril. Do dia 7 ao 18 de maio, o período de inscrição, e os exames estão programados para 4 e 11 de novembro. Pronto? Muito obrigado. Calma? Está saindo hoje a nota. Hoje, tudo pronto, junto. Não, tudo pronto. No site do Inep. Então, muito bem, é o que dá, e estamos abertos aí a perguntas, que o Retamal vai coordenar. Vamos lá? Vamos. Quem se habilita? E aí, o senhor Madeira, se você for que fosse, o senhor Bavarone, Olá. É... Segundo só, sabe? É... Pra bater mar, ficou antecipada no... O período do SESUR está aí. 23 a 26, antecipada na abertura do SESUR. E 30 de 1 a 7 do 2 é... O ano, O ano que está aqui. Nós vamos disponibilizar cópia da apresentação que a professora Maria Inês Fini acabou de realizar para todos os da imprensa. E antes de começar a sessão de perguntas, eu quero antecipar a informação com relação ao SISU. Nós recebemos muitas demandas de jovens, estudantes, educadores com relação ao prazo do SISU. Como nós conseguimos antecipar em um dia a divulgação do resultado do Enem, que anteriormente estava programado para amanhã, dia 19, e está se dando hoje, dia 18, nós também estamos antecipando a abertura do SISU a partir do dia 23 do 1 até o dia 26 do 1. Então, antecipamos também aí o que naturalmente atende a demanda dos estudantes do Brasil, que começam aí a se preparar para o SISU. E com relação à segunda etapa do próprio SISU, essa janela fica, Paulo, para o dia 30 do 1 até o dia 7 de fevereiro, que aí é a fase de preparação para as matrículas. Os editais e a programação das universidades, evidentemente, não cabe ao MEC alterar. Cada um tem a sua responsabilidade e a sua competência legal 23 a 26 do 1 para abertura. Anteriormente, era dia 29, a partir do dia 29. Nós estamos anunciando só, então somente só, o SISU, para o dia 23 até o dia 26 do 1, a abertura, que atende a demanda de todo o Brasil. Nós recebemos muitas manifestações nesse sentido de professores, educadores e estudantes. E estamos atendendo, já que a DTI do Ministério da Educação assegurou que não haverá problema. Ministro, Gabriel do G1 aqui, bom dia para todo mundo. Eu queria aproveitar esse gancho do senhor sobre essa antecipação. Eu queria saber o que isso influencia, tipo assim, ajuda o estudante de que forma prática? Ajuda eles a escolher mais rapidamente? Saciar a ansiedade. É isso, só isso. Basicamente. Basicamente. Agora, eu queria falar sobre a questão da redação, do nota mil. Que não é pequena nessa fase da vida. Imagino. Vamos lá. Ano passado teve 77 notas mil. Nesse ano, baixou para 53. Mas a proficiência aumentou, a média dos estudantes. Passou de 541,9 para 558. O que explica isso? Se vocês puderem avaliar, se vocês têm alguma... Porque, pelo que a presidente do Inep disse agora, teve muita gente que fugiu do assunto, da prova. E outra dúvida também que eu tenho, nesse ano teve aquela questão da eliminar do Escola Sem Partido. Eu queria saber se vocês têm, no entanto, de pessoas, o número de pessoas que desrespeitaram os direitos humanos na redação. Não tiveram a prova anulada, mas, pelo menos, perderam algum ponto, se vocês têm esses dados aí. Obrigado. Posso explicar? Olha, na verdade, você não tem condições de fazer esse tipo de comparação, porque as populações que fazem os exames são totalmente diferentes. Elas são aleatórias. Você não tem como dizer, comparar com justiça, inclusive. Agora, a fuga ao tema, ela é algo que ocorre em todas as edições do exame. Isso é um critério de correção. Mas isso aumentou muito? Fuga ao tema? Não. Não aumentou tanto. 5%. Isso é absolutamente normal. Dentro do histórico de anos anteriores, isso é normal, não é uma coisa de chamar atenção. Agora, não houve, por incrível que pareça, eu acho assim, que aquela decisão do ministro, antes do exame, de enfrentar a polêmica da escola sem partido e apaziguar a população do exame, acatando a decisão do Supremo, foi extremamente importante para não incitar nenhum tipo de movimentação dos participantes no sentido, em relação aos direitos humanos. Eu acho que foi decisiva a orientação que o ministro deu a todos os participantes de que o ministério acataria a decisão do Supremo e não recorreria, e não recorrerá nas próximas edições. Eu acho que isso foi decisivo. Então, eu acredito que não houve nenhum tipo de fator e a correção da quinta competência transcorreu absolutamente normal. Não houve nenhum drama, nenhum percentual que chamasse atenção em relação a isso. Ele é muito pequeno, viu? Muito pequeno e, basicamente, o critério aí é não apresentação de uma proposta de intervenção na realidade, porque ele não é só desrespeitar os direitos humanos. Você, de fato, precisa apresentar uma proposta para resolver o problema proposto. Basicamente é isso. E lembre-se que você, com relação à redação, você tem sempre os textos de apoio, que ajudam os estudantes a definir um roteiro de redação. E a sua própria redação, o texto de apoio é algo muito importante para que eles possam cumprir esse item do exame. É, olha, me assopra aqui a diretora de avaliação da educação básica, por isso que é bom, gente, estar com ela perto. 205 apenas desrespeitaram os direitos humanos. E eu quero chamar, 205, e eu quero pessoas em 4 milhões e quase 5 milhões. E eu quero chamar a atenção que a nota da redação aumentou também em relação ao ano passado. Bom dia, ministro Manuela Borges, da TVCNT. Dá para explicar essa melhora em matemática? Quase 4 mil alunos, no ano passado, quase 4 mil alunos deixaram a prova em branco. Nesse ano, não, espera aí. Dado a matemática. 5 mil 875 deixaram a prova em branco no ano passado. Nesse ano, menos de mil. E a média também foi superior. Dá para explicar essa melhora? Não. A prova foi mais fácil? Não. Não. Do ponto de vista de equivalência, calibragem... O termômetro é o mesmo. A febre pode ter melhorado um pouco. Os fatores são absolutamente aleatórios a explicações racionais e bem justificadas. Você teve melhor desempenho em matemática, teve melhor desempenho na redação, ciências da natureza. Aumentou muito a quantidade de provas em branco, mais de 8 mil provas em branco. Eu acho que é porque muitos jornalistas se inscrevem para fazer a prova e ficam com preguiça de ler o texto. Vai apenas por curiosidade. Pelo menos eles declaram, viu, que vão fazer prova. Eles declaram que vão fazer prova para conhecer. Estou brincando, desculpe. Como o quê? Não dá para ouvir. Bom dia, Mirella da Folha de Pernambuco. Alguns internautas já estão reclamando que, no caso de regiões que não têm horário de verão, ainda não são 11 horas e não estão conseguindo acessar o site. E mesmo assim, eles estão encontrando já dificuldades de acesso ao site. Porque não está aberto, só meio dia. Só abri, no caso, meio dia. A hora de terminar. Está certo. Meio dia. Horário de Brasília. Meio dia, horário de Brasília. Então, para a região norte, nordeste, 11 horas. Bom dia, SBT, ministro. Oi, bom dia a todos. Bom dia, ministro. Ruda Moreira, do SBT. Eu queria saber a respeito dos participantes que fizeram a prova. Eu percebi em todos os... Até está aberto em matemática, a gente viu que caiu de 5 milhões e 800 para 4 milhões e 400 mil, 1 milhão e 400 mil, mais ou menos, ali. A menos eu vi que de linguagens, tinha sido de 6 milhões para 4 milhões. Então, e assim, 6 milhões seria até os inscritos desse ano. Só que teve 2 milhões de ausentes. Queria ver se tem alguma justificativa, o que o Inep considera que aumentou essa ausência. E eu percebi até que a maior parte da ausência, a grande maior, foi de participantes isentos da taxa. Sempre, sempre assim que acontece. Nós temos sempre em torno de 1 milhão e meio de pessoas que se inscrevem, são isentos da taxa e não comparece o exame. Em todos os anos é assim. Este ano, nós tivemos um maior número, porque nós separamos os candidatos que buscavam o Enem para a certificação do ensino médio e nós, você pode diminuir esse número também dos 1 milhão e meio de alunos que fizeram o Enseja. E nós criamos o outro exame, oferecemos de novo a oportunidade para eles buscarem a certificação do ensino médio. Então, além daqueles que se inscrevem sistematicamente e não vão, além disso, ainda há aqueles que buscaram o Enseja para a certificação. Só para eu entender, está dentro então da média, o aumento seria só devido ao Enseja? Infelizmente, está. No caso do Enseja, até 2016, a certificação do ensino médio era feita a partir das notas do Enem. A partir de 2017, nós anunciamos no ano passado, nós anunciamos que haveria separação. Então, houve a aplicação, a aplicação de uma prova específica, que é o Enseja, para a certificação de conclusão do ensino médio ou fundamental. Então, com essa retirada da parcela significativa de estudantes que buscavam tão somente a certificação, evidentemente, diminuiu o número de inscritos. Agora, nós temos e convivemos com outro fenômeno que é absolutamente negativo, de pessoas que se inscrevem, mobiliza um aparato enorme no Brasil todo, de fiscais, salas, impressão de provas e etc., e não comparecem. Então, quem obteve a gratuidade e não compareceu, terá que justificar. Se porventura não justificar, terá que idenizar o Estado, porque cada exame desse, cada prova dessa, custa R$ 90,00 por aplicação. Então, não é justo que a sociedade brasileira simplesmente pague para alguém que não comparece. Não, para ele participar do novo exame em 2018, com gratuidade, ele terá que idenizar, se porventura ele não justificar o porquê da sua ausência. Foi um motivo de saúde, força maior, evidentemente, que... Terá que pagar o valor da inscrição desse ano, nesse ano de 2018. Isso já foi dito quando da publicação do edital no ano passado. Foi um motivo de tela. Desculpa. Por pessoa, R$ 90,64. Esse é o custo. Mas esse não foi o valor da cobrança do ano passado, que foi um pouco menor. R$ 82,00. Faça. Ainda aqui. Mais um. É um subsídio. Aí, deixa aí. Em custo de R$ 90,00, mas a indenização, caso o comentário... Seria a inscrição. R$ 82,00. É o valor da inscrição. Porque o Estado brasileiro, ele já subsidia o custo adicional até os R$ 90,00, que é o custo unitário. Real. Ainda sobre essa justificativa das faltas, quem faltou o primeiro ou no segundo dia, terá que fazer... Se ele faltou só um dia, mesmo assim, ele terá que fazer essa justificativa? E também, o que o MEC vai solicitar? Que tipo de justificativa? E se ele vai ter que apresentar alguma prova? Por exemplo, um atestado médico, talvez. Ele vai ter toda a orientação no nosso site. Ele já sabe, inclusive, já sabia disso no momento da inscrição. Mas ele vai de novo, nesse período de 2 a 11 de abril, ele vai ter toda a orientação para poder apresentar a documentação necessária. É o atestado médico, o atestado certinho. Então, se ele faltou um dos dias, mesmo assim... Não, ele não terá. Não terá. Não. Não. É assim, só para comentar o que a professora falou, quer dizer, a gente só considera abstenção ao exame aqueles candidatos que faltam aos dois dias. É uma abstenção desse ano de 29%. Pronto, pessoal. Ok. Alguma dúvida a mais? Tá. Ok. Obrigado, então, hein? Essas datas são importantíssimas. Você acompanhou ao vivo, direto do Ministério da Educação, a divulgação dos resultados da edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou da entrevista coletiva junto com a presidente do Inep, Maria Inês Fini, e a secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães Castro. Nesta edição do Exame, cerca de 6 milhões e 700 mil pessoas estavam inscritas, entre estudantes pagantes e isentos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que essa edição de 2017 foi a mais bem sucedida da história. Ele destacou a aplicação das provas em dois domingos consecutivos, mudança essa que foi adotada após uma consulta pública. O ministro também comentou mudanças na questão da segurança do Enem. Ele destacou como a identificação individual de cada prova como uma das mudanças que garantiu maior lisura ao exame. Nós ficamos por aqui, mas sobre esse assunto, sobre a divulgação dos resultados do Enem, você confere ao longo de nossa programação em nossos boletins de notícia. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Música 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 Música